E olha, voltamos a falar sobre estelionato. A gente fala bastante sobre estelionato, né? E mais uma vítima de estelionato perdeu mais de 27 mil pra um golpista. O Jean Martins tem todos os detalhes e traz pra gente agora no Pulseira, enche a tela. Vamos lá. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanharam, Rodrigo. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu à unidade policial por volta das 10h07 de ontem o comunicante, o homem de 42 anos, relatando que seu irmão, o homem de 44 anos, foi vítima de estelionato ao ser induzido pelo autor, o homem de 36 anos, a lhe emprestar o seu aparelho celular. Aproveitando-se da situação, acessou o aplicativo do banco da vítima fazendo várias transações e empréstimos totalizando um prejuízo de 27 mil 416 reais. Isso mesmo, gente, 27 mil 416 reais, sendo que alguns dos valores foram transferidos para a conta do autor. O fato teria acontecido no dia 29 de julho e após constatar a situação, procuraram aí a delegacia para registrar a ocorrência. E aí